Quantas vezes passei por você Tantas horas fiquei a pensar Que meus sábios desejam urgente Em seus sábios poderei pousar Em meus sonhos me perco a noite Procurando um modo querida Pra poder declarar meu amor E prendê-la pro resto da vida Em silêncio sofrendo eu amo Solitário eu curto a dor Mil tormentos corrói em minha alma Timidez me separa do amor E assim vai passando o tempo Vou vivendo um delírio profundo Em meu peito vão se acumulando As tristezas que existem no mundo Então eu fiz esta canção Pois quem sabe você ouvirá É um grito, um lamento de dor E quem fica em silêncio amar Em silêncio sofrendo eu amo Solitário eu curto a dor Mil tormentos corrói em minha alma Timidez me prepara do amor Mil tormentos corrói em minha alma Mil tormentos corrói em minha alma Mil tormentos corrói em minha alma Mil Mil Mil